Olá, meus amigos! A braquiária é o capim predominante no Brasil, por isso é a principal fonte de alimento para os mais diversos rebanhos, inclusive o de caprinos e ovinos. Mas será que cultivar a braquiária para cabras e ovelhas é um bom investimento? A resposta está em uma das reportagens do programa de hoje. Braquiária, um tipo de capim que cobre praticamente 80% dos pastos no Brasil, é a principal fonte de alimento do rebanho de gado, mas nem sempre garante os mesmos resultados na criação de ovinos. Saiba os cuidados que se deve ter com a braquiária como principal alimento no dia a dia dos ovinos na reportagem de Renata Saturnino. Criar ou não ovinos na braquiária. Muitos criadores têm essa dúvida na hora da escolha da pastagem e ela se torna ainda maior para aqueles que estão iniciando na área. O plantio dessa gramínea pode não ser o mais recomendado em termos de produtividade, porém existem formas de se aproveitá-la. Algumas espécies, como a decumbis, por exemplo, podem representar um risco para a criação. Para afastar este perigo, o criador precisa estar atento ao manejo do capim. O problema da braquiária é a infestação que pode ocorrer nela de fungos, que pode vir a intoxicar o animal. O mais conhecido é esse sintoma da fotossensibilização. O animal começa a escamar, a perder pelo, se for um animal lanado, começa a perder a cor da pigmentação da pele e sofreu os efeitos do sol. Como se fosse uma pessoa muito branca que ficou muito tempo exposta no sol. Então esse é o sintoma mais comum de observação. Esse animal deve ser separado, deve ser desintoxicado. Normalmente não convém deixar esse animal exposto à luz. Mas não ocorrendo isso no rebanho, a pessoa pode usar despreocupada a braquiária. Só que ela deve estar observando as alturas de entrada e a densidade da braquiária na hora que ele está entrando. Se o capim estiver muito alto, não convém ele estar entrando com esses animais nessa pastagem. Principalmente se o período de descanso dessa pastagem foi muito alto. Porque pode, com a altura do passo muito alto, ocorreu ali um excesso de umidade. Normalmente ocorre um excesso de umidade. Então ali, umidade e calor é o que vai ocorrer a maior proliferação de fungos naquela braquiária. A braquiária corresponde hoje a 80% da formação da pastagem brasileira. Tolerante a solos pouco férteis, ela se adapta bem ao clima tropical. Muitos criadores associam como fonte de alimento tanto para bovinos quanto para ovelhas. A ideia é viável, porém existem diferenças de uma criação para outra que precisam ser respeitadas. O bovino consome o alimento dele com a língua. Então ele vai e apreende forragem com a língua. Já o ovino, ele já come mais baixo e ele apreende a forragem mais com a boca no chão. Então o ovino se torna com isso bem mais seletivo. Então na hora que você manda um bovino para o pasto e você manda o caprino e o ovino para o mesmo pasto, você observa diferenças. Só que o manejo em relação à pastagem é o mesmo. Então, vamos lá.